O Hyundai HB20 Nova Geração veio cheio de tecnologia para facilitar a sua vida e agora é equipado com o SmartShift. Que são essas alavancas na parte traseira do volante para que você efetue manualmente a troca de marchas. Com elas você faz manualmente as trocas de marchas do câmbio automático do HB20 Nova Geração, proporcionando mais controle e segurança ao dirigir. E para utilizar o SmartShift é muito fácil. Com a alavanca de câmbio na posição D, enquanto estiver dirigindo, basta deslocá-la para a esquerda na opção de trocas manuais. Viu como é fácil usar o SmartShift do HB20 Nova Geração? Com a troca manual das marchas, você tem mais controle em curvas, declives e faz ultrapassagens com toda a segurança, aproveitando ainda mais a força do seu motor turbo. O SmartShift também está disponível no HB20 S Nova Geração. HB20 Nova Geração. Ousado como nunca. Novo como sempre. 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 Novo como sempre.